Pode ter certeza, até mesmo quem viaja com frequência de avião pode sentir medo. De acordo com a estatística, 2% dos passageiros ficam tranquilos o tempo todo. É por isso que nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para que você possa manter a calma durante a sua viagem. E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viagens da Rê. Eu me chamo Renata e eu tenho certeza que você vai se inscrever nesse canal agora, ativar o sininho e daí por diante já pode me chamar de Rê. Uma hora ou outra, se o seu grande sonho é viajar e o destino que você escolher não vai poder ir de carro, nem de navio, nem de ônibus. Então não vai ter outro jeito a não ser você embarcar num avião. Vamos lá para a primeira dica. Conheça o seu medo. Pare e pense. Será mesmo que o que eu estou sentindo é medo? Se eu não suporto escutar nem a ideia de embarcar no avião, que eu começo a sentir logo dor de barriga, minhas mãos ficam suando. É melhor procurar uma ajuda médica. Somente um profissional vai poder te ajudar de maneira correta. Mas se o seu caso é somente um rápido desconforto, uma certa apreensão antes e durante o voo. Então basta seguir as próximas dicas para que você possa manter a calma durante a sua viagem. Segunda dica. Pesquise sobre o avião. Mas nada de ficar pesquisando sobre os acidentes aéreos não, tá? O avião é um dos transportes mais seguros que existe. E lembre-se, as turbulências são normais e não afetam em nada no seu voo, já que os aviões são feitos para suportá-las. Agora sim, sempre tem aquele passageiro que não afivela o cinto e com isso se machuca com os movimentos bruscos da aeronave. Uma dica é sentar na poltrona próximo à asa, pois é a parte do avião mais estável durante o voo. Terceira dica. Planeje-se para o voo. Nada de comer besteiras como chocolates, doces, porque pode te dar algum transtorno durante o voo. O ideal é que você coma comidas leves, beba bastante água para se hidratar. Use roupas confortáveis e mantenha um pensamento positivo. Imagina só o quanto será incrível os dias que você passará na cidade que você escolheu. Quarta dica. Procure maneiras para se distrair. Levar um livro para ler durante o voo, ouvir músicas, tentar dormir. Pois assim, o voo passará rapidinho e quando você menos esperar, você já chegou no seu destino. E você também evita ter aqueles pensamentos negativos de que algo ruim vai acontecer. Quinta dica. A última e a não menos importante. Fique longe das janelas. Procure assentos no corredor ou no meio e mantenha a janela fechada. Pois assim, você não vai ter aquela visão lá de fora, vendo as coisas bem pequenininhas longe dos seus pés. Então é isso pessoal, se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, comenta aqui embaixo, qual é as outras dicas que você gostaria de ver aqui no canal Viagens da Rê. Se inscreva, ative o sininho e se você não é daqueles que tem medo de viajar de avião, mas conhece alguém que tenha, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E peça também que se inscreva, ative o sininho e até a próxima.